Mais de 60 atletas se inscreveram e 45 participaram do segundo campeonato mineiro de supino realizado em Pouso Alegre. Tivemos atletas de Belo Horizonte que vieram da capital, Lavras, tivemos atletas que vieram de outros estados, veio o pessoal de Pindamonhangaba, teve outro menino que veio de Espírito de Sapucaí e Mirim. Então pra gente foi um balanço maravilhoso, o campeonato foi muito bom, o pessoal gostou. Este ano a competição contou com a participação de competidores com deficiência física. Pra gente participar a gente leva tempo, a gente gasta mais de duas, três pessoas pra estar ajudando a gente. Então assim, é muito mais fácil o pessoal participar quem que está preparado. Quem não está preparado deficiente, não, tem que estar fora. E a gente está vendo que tem que estar aí dentro. Os atletas apoiam o campeonato e ressaltam que esportistas portadores de deficiência recebem pouco incentivo para participarem das competições. Pra começar, uma barreira muito grande que eu consegui vencer, né, porque até então a gente não tem reconhecimento. Ninguém, por exemplo, na cidade da gente, por exemplo, ninguém sabe que a gente pratica esporte, por exemplo, porque não tem apoio de ninguém. Este competidor lembra que a falta de incentivo é um problema que atinge todos os atletas que praticam o esporte. Eu acho que, tipo assim, o Brasil devia focar um pouquinho mais. Deixar um pouco do futebol de lado e valorizar esses atletas que dão o máximo de si pra cada dia. Porque não é fácil trabalhar, estudar e ainda treinar na academia e dar duro.